Senhor Aparecida Nas águas do Paraíba Enche nossas redes Cura a nossa sede Sede de esperança Quem tem fé não se cansa Mãe a Ti, nosso clamor Na alegria e na dor Nossa Senhora Como nunca se viu Com a coroa de ouro Sobre seu manto de anil Imaculada Te acolheu e recebeu Teu filho que de ti nos nasceu Tu trouxeste a sua luz que dia e noite nos conduz Mãe Aparecida Vem transformar Vem transformar nossas vidas Nossa Senhora Como nunca se viu Com a coroa de ouro Sobre seu manto de anil Imaculada 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 Sobre o seu manto de anil Imaculada Imaculada Brilha como a lua Refletindo a luz do sol Iluminando o Brasil Iluminando o Brasil E no O Brasil Prisca Imaculada 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 Obrigado.